Música Eu acredito que a formação pela FESP me ajudou a entender melhor como se organiza a informação. Então, para o meu trabalho aqui no museu, foi muito importante a formação na FESP. Música Prestar atenção no que gosta, porque é uma área que é muito vasta, tem vários campos a seguir. Música